Boa noite meus amigos, estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira Nós estamos abrindo um vídeo aqui na minha casa, para parabenizar nosso amigo Carlão Pessoal, vou deixar aqui agora do lado direito o telefone para contato do nosso amigo Carlão da Fornalha Pizza, pessoal olha aqui para vocês verem, pizza de banana, pizza de cheddar e a grande pizza lá, pizza tradicional dessa aqui Pessoal, vou deixar o telefone, foca aqui filho, vou deixar o telefone da pizzaria Fornalha Pizza, pizza top Olha aqui que vocês é a grossona dessa pizza, traz aí pessoal, olha aqui pessoal, olha aqui Olha a grossona dessa pizza, duas faquinhas Vou deixar o telefone para contato da Fornalha Pizza na descrição do vídeo também Beleza pessoal? Pessoal, vou dar uma mordida aqui agora Porque vocês sabem que a alimentação é em primeiro lugar Faz aí filho Olha aqui Faz aí Aí galera Sensacional galera, sensacional Eu chego e deixo no like e confere lá na Fornalha Pizza, melhor pizza de patrocínio galera, tamo junto Pessoal Depois de comer aquela pizza lá no Fornalha Pizza, né Tamo aqui já no tablado Será que nós trouxemos traia hoje? Olha aqui Você tá doido cara, olha aqui Se pegar um peixe cada vara vai secar a represa uns dois metros Você tá doido aí galera, será que trouxe traia? Você é besta Tem mais um moia ali de vara, olha lá Olha aí galera, nós usar minhoca vai ser poucas iscas Poucas iscas Minhoca Bichinho da laranja Heineken? Não, Heineken é só para você Olha lá, ó Massinha Milho E Alface Alface, milhinho de bandejinha também, ó Então é isso, faz isso que vai ser Vai estar aqui no cobrador de vara, vai estar mais calmo, né? É, se Deus ajudar eu não vou quebrar a vara, não vai arrebentar a linha não O homem é louco, galera, o homem é louco Pode ir acostumando com ele aí, que ele vai pensar com nós mais vezes Se fizer raiva nele, ele fica doido aqui E aí pessoal, o trato Milho Quirela Ação de coelho Esse é tudo o trato que a gente vai usar Então acompanha o vídeo, já chega deixando o like aí E Tamo junto É, amigos A pescaria noturna lá no tablado Deu só uma pirainha pequena Nem gravei, deu umas 700 gramas Agora tamo lá pro tablado da estilapa, ó Agora são aproximadamente 6 e meia da manhã Sem ter fumaça É tanto frio, ó Aí Pessoal, acompanha aí Fica ligado Fica na audiência Vai ter petilapa, pescaria boa ali agora, hein? Olha lá, o garcinho lá, galera Olha lá que top Só natureza Olha aqui, já Tá mamando Tá mamando, já Gurboso Tá mamando, já Eu vim continuar a vara mexendo com coisa que não queria nada Longe, hein? Longe, hein? Vai lá, a galera te lapou, né? Mamando Pegou a bicha na mamadinha Lá no meio, hein? Olha lá a sua vara indo embora Mandilha Ah, bichinha, vem cá Tá Tá contra o sol, galera Imagem nunca muito boa, não Contra o sol é foda Olha lá, a bitela, olha lá Tá ficando lá na frente, hein? Lá no meio Olha lá Quer que pegue passar agora? Não precisa Aí, galera Olha o tamanho da bitela Aqui, não Tá bem fisgada demais Bem fisgada Fiz uma amardilha aqui pra mim, hein? Mostra ela Levanta ela aí pra ver ela Aí, pessoal Estilapa é de um quilo e duzentos mais ou menos, não dá, tchau? Dá, dá tranquilo De novo Galera, aqui, ó Cafézinho Ó Um pãozinho salvado Margarina Vai tá aqui no Tá do lado aqui Das tilapa Nossa amiga quebradora de vara Olha lá Mas tá bom, galera Você vai que pegou só uma tilapa Mas ela tá na firma aqui Na luta aqui Nós estamos na luta Vai tá na luta Amigos, você prepara uma mocinha aqui agora Carninha de porco Coisinho Ué Pegou um aí, Tim? Pegou um mandizinho Ó Olha o churumé lá, galera Olha lá Cacete, mandinho, menino Cê tá doido, cara Aí, pessoal Vamos aqui no tabladinho desse tilapa, ó Olha aí Tanto tabladinho arrumado A churrasqueira lá, galera Olha lá Churrasqueira Parachinho pra dormir ali, ó Geladeira, galera Olha lá Meus amigos, nós estamos aqui no No ambiente aqui do tablado das tilapa Almoçando Ó Dá uma olhada que vocês veem, ó Agora Tá ventando demais aqui Nós vamos lá pro outro tablado Terminar o vídeo Fazer uma pescaria de pi a para E tentar pegar as purimboras Porque tá batendo, hein Tá batendo Continua ligado aí no vídeo Continua na audiência Nós trouxemos quebrador de vara hoje Já viu ele aí E é isso, então Forte abraço, galera Tamo junto Meus amigos Acabamos de almoçar ali agora Tamo indo lá pro tablado Das piapara Mas tentar pegar as curimba, viu Tentar pegar as curimba Vamos ver o que vai sair lá Vamos ver o que vai sair lá, né Nós estamos na expectativa, viu Ali na tilapa ali não deu boa, não Só uma tilapa É Aí pega, hein Aqui não, Jacob Tchau, obrigado Que que é isso, menino Olha aqui Vou passar até na câmera Do pessoal Do canal do canal Olha o tamanho do bife aqui Aí, galera Tamanho da bitela Tamanho da bitela